A Casa Laura é quase um patrimônio histórico de Belém. Ela fica numa casa tombada, no vero peso. E tem de tudo, olha. Tem panelinha, tem louça esmaltada, tem panela de cobre, tacho, lamparina, panela de tudo quanto é tamanho. E pro café tem bolho de vários tipos. Mulher de pau não falta. Quantos tu quer? Tem assadeira pra assar o teu peixe ou o teu bolo. Tem panela que é quase do meu tamanho, olha aí. Rapaz, 166 litros, ó. Filtro de barro pra tu que é hipster ou é das antigas. Panela de ferro. E a dica que eu dou, não entre na loja com fome, senão tu leva tudo. E dá duas xícaras aí, por favor.